Eu sou Vânia Gilson, estou aqui com cantor e compositor meio conterrâneo meu. Vamos falar um pouquinho da carreira dele de compositor. Qual é a sua experiência que hoje a gente está com a Abrams, com a Dream e com a ONU RPM, a gente falando de carreira do cantor e compositor. Como que é essa transição? Assim, como vocês conseguem conciliar as duas carreiras, porque são carreiras, precisa de estudo, precisa preparar. Essa conciliação é uma das coisas mais difíceis da gente fazer da carreira de compositor e de cantor. Costumo dizer que são CNPJs diferentes. Uma ajuda a outra, mas uma pode prejudicar a outra também. Principalmente a de cantor pode prejudicar muito a carreira de compositor. Então saber dosar esse meio termo, o momento de passar uma música ou segurar uma música para o seu projeto, é um desafio constante que a gente vive até hoje. Já teve muitas músicas do meu projeto que já foram para artistas grandes, que fizeram muito sucesso. Seu Polícia estava no meu projeto. Cheirosa estava no meu projeto. Apelido Carinhoso estava no meu projeto. Então assim, são músicas que realmente eu soube a hora de passar. Graças a Deus deu certo. E tem outras que eu estou segurando até hoje, que o pessoal pede e ainda não passei. Então assim, saber esse momento certo é um desafio. E peço a Deus que me ilumine para que eu faça a escolha certa no momento certo. E ter esse equilíbrio entre a carreira de cantor e compositor. Porque é dedicação. Compositor é muita dedicação e cantor também é muita dedicação. Eu costumo dizer que a música se apresenta para as pessoas de formas diferentes. No meu caso, que eu componho mais sozinho, eu não tenho tanta questão de sentar todo dia para compor e metas para compor, sei lá, cinco músicas por dia. Eu sou mais de fazer quando a inspiração vem, eu sento e faço. Para outras pessoas já funciona. De formar turma e todo dia fazer música e fazer cinco músicas por dia. Eu acho que não tem muito segredo. É saber mesmo como é que a música funciona para você e correr atrás da melhor forma do que está dando certo. Então as minhas maiores músicas de sucesso são só minhas. E eu fiz por inspirações. Então eu costumo compor assim. Tem vezes que eu passo três meses sem fazer uma música. Então quando a inspiração não vem, realmente eu não sento para fazer. Já outros têm essa disciplina de tentar e tentar e tentar. De fazer mesmo sem a inspiração ali na força da disciplina mesmo. E acontece também. Então eu acho que são coisas diferentes e a gente não tem como mensurar. A música realmente ela escolhe a gente uma hora ou outra. E é importante a gente estar preparado. Não significa que quando eu passo três meses sem fazer uma música, que eu não penso em música. O tempo inteiro eu estou atento a algumas frases, algumas melodias que vem, eu gravo, anoto. E depois quando vem a inspiração mais forte eu sento para fazer. Gente, é muito emocionante. Eu sou muito de inspirar. Também eu escrevo, mas não música. E eu sou assim de inspirar. Então assim, os momentos. E a gente, inspiração é mais complicado para quem compõe, né? Assim, quem tem a carreira de compositor. Vamos ser claros aqui. Porque a gente está falando também de carreiras. Que hoje tem carreiras, tem processo, tem métodos. Então assim, qual a sua mensagem para as pessoas que têm essa inspiração e que querem transformar em negócio, né? Vender sua música. Qual é o seu recado, sua mensagem hoje? Eu acho que tem que tirar um pouco isso da cabeça de negócio, primeiramente. Porque primeiramente a música é inspiração, é uma arte, né? E tudo que é feito em escala, ela perde a qualidade. Então assim, primeiramente você tem que sentir a música, se inspirar com a música. Porque se você pensar que ela é um negócio desde o início e for só visando lucro e dinheiro, a arte fica em segundo plano e a chance de dar errado é maior, né? Eu acho que o dinheiro, ele vem consequência de um trabalho bem feito, de uma arte bem feita. Então, depois você pode até tornar isso um negócio, administrar muito bem editoras e composições. Mas assim, o início, a base de tudo, eu acho que tem que ser a arte. Muito obrigada pela sua entrevista. E qual é o arroba que as pessoas vão te achar nas suas redes, curtir sua música, ouvir seu som, ir lá comentar? Arroba Angelim, no Twitter, Instagram, TikTok, arroba Angelim. Angelim, simplinho assim? Angelim com um M de Maria no final. Obrigada, Angelim.